Neste vídeo analisaremos o momento atual do PSI 20. O PSI 20 tem vindo a viver nos últimos meses alguns altos e baixos bastante relevantes que importa neste caso salientar para tentarmos antecipar de que forma e em que sentido ele se irá direcionar no futuro. Como podemos ver aqui na imagem, muito recentemente o PSI 20 atingiu e ativou um double top e este padrão é geralmente indicativo de uma inversão de tendência. Quando se ocorre, padrão que é marcado por uma forma em M, quando ocorre e quando é ativado com a quebra em baixa do ponto de suporte que neste caso está marcado na linha vermelho é geralmente sinal de que vem a haver um declínio na cotação normalmente proporcional ao tamanho do seu corpo, ou seja, neste caso em concreto nós tínhamos uma projeção a apontar para os 4.945 pontos. Este seria o ponto de projeção mínima após ter sido ativado então o padrão de inversão. Também tínhamos aqui um movimento bastante característico de uma potencial inversão. Quando nós temos uma inversão no sentido descendente, os máximos relativos começam a ser inferiores ao anterior e nós tínhamos aqui, tivemos uma sequência de 3 máximos relativos inferiores ao anterior até que houve uma quebra em alta deste ponto em concreto. Há aqui dois fatores que importa analisar. Em primeiro lugar, a validade atual deste duplo-topo que se formou. A partir do momento em que nós temos um desses máximos relativos a ser ultrapassado em alta, imediatamente temos o nosso padrão stopado e inviabilizado. Segundo ponto importante de salientar está relacionado com o volume. Podemos ver neste caso que desde o início de setembro tivemos aqui um movimento com o volume crescendo e vamos ter aqui um arranque já significativo, mas já sem grande volume. Nesta fase onde temos uma potencial acumulação porque, como se pode ver, o volume tem vindo a decrescer. Ou seja, é possível que o título faça aqui um padrão de consolidação, uma pequena recuperação de folgo para depois, eventualmente a ser quebrado este movimento em alta, continuar com o seu caminho e ir para novos máximos. É de reparar também que o título está neste momento a atingir os máximos relativos, por isso temos aqui também uma zona de resistência marcada pelos máximos anteriores e é por isso normal que haja aqui uma ligeira retração, um ligeiro abrandamento do movimento que se vinha a gerar. Já agora, o que é que gerou esta inversão de tendência? Havia tudo, todas as características técnicas para que o Psi 20 caísse aqui numa onda mais negativista de médio prazo. Como é sabido, houve uma subida de rating por parte de uma das agências de notação e foi isso que fez com que houvesse esta inversão de tendência. Empresas altamente alavancadas, como é o caso da mota em gil, onde existe uma grande exposição à dívida. A partir do momento em que esta dívida fica mais barata, imediatamente vai haver uma maior disponibilidade financeira de capital e indiretamente poderá haver, ou deverá haver, uma melhoria no impacto financeiro nas contas da empresa. Para terminar, queria só salientar aqui um ponto. Reparem que há aqui uma potencial inversão a formar-se no dia 8 de setembro. A partir desse momento temos uma subida gradual de volume. No dia 18 de setembro tivemos o Gap Up, motivado pela notícia no dia 17. O que é que isto nos diz? Que houve muito provavelmente fuga de informação e início de compras muito antes de a notícia ser conhecida. A verdade é que acontece com muita frequência e daí ainda uma razão de reforço acrescido para olharmos para o gráfico e para olharmos para aquilo que foi o movimento de volume e o movimento de recuperação com um padrão de inversão aqui a ter sido ativado no gráfico horário a sinalizar esta potencial inversão 10 dias antes de a notícia ser finalizada. Quando nós temos um mercado altamente ineficiente do ponto de vista de notícias, estar à espera de análise fundamental para nos permitir antecipar um potencial movimento deste género acaba por ser bastante mais falível do que a análise técnica. Assim que há uma fuga de informação, imediatamente esta é refletida no gráfico e permite-nos antecipar este potencial movimento. Portanto, há que ficar atentos a esta zona em concreto, é um fortíssimo suporte porque deu origem a um movimento de inversão que vai já com alguma amplitude e até que o mesmo seja quebrado em baixa, estou novamente positivista no PC20, como já estava aliás, onde as minhas suspeitas se levantaram um pouco nesta zona, mas a partir deste momento da quebra em alta dos 5.195 pontos, estou novamente positivista e confiante no PC20.